O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando a 60ª edição do Xadrez Verbal. A sua revista semanal sobre política internacional em formato de podcast. Trazendo informações do mundo de norte e sul, de leste a oeste. Essa é a edição mais subversiva do programa. Tudo bom, Felipe Figueiredo? O homem por tese do tabuleiro, meu companheiro de vida. Você está meio sem fôlego hoje. Eu estou. Eu tirei todo o seu fôlego? Tirou quando você entrou no estúdio. Eu também fico assim quando eu penso em você. Olá a todos nós ouvintes. Um abraço a todos vocês que nos aturam, nos prestigiam, nos corrigem, nos amam, nos desejam ou não. Mas enfim, mais aqui uma edição aqui do podcast. E antes da gente começar aqui os recados ouvintes, dois recados especiais. Mais um, o feliz aniversário para o Jeff Nascimento, Jefferson, o nome inteiro dele, da Conectas. Que nos ouve, nos prestigia, assim como muita gente lá no escritório da Conectas. Um abraço para o estagiário, que ainda deve estar bravo comigo porque eu sacaneei ele na hora de dar meu cartão quando fui lá. Mas aqui um feliz aniversário para o Jeff e também um feliz aniversário para o Edu, no caso o Jeff foi ontem, também um feliz aniversário para o Edu Aguiar, que está fazendo aniversário hoje e pediu um salve. Salve. Eu sabia que você ia mandar porque você gosta de rap. Aqui alguns recados. O João Guilherme disse que é muito grato ao nosso trabalho e graças a gente ele descobriu que o Oriente Médio não é só Arábia Saudita e que o mundo é um Game of Thrones gigante. Pode ser uma definição, tem o tabuleiro de War também, enfim, tem várias. É um abraço também para o nosso ouvinte Tabata, que sempre nos ouve, que também gosta muito do Anticast e que essa semana passou por um grande trauma porque um dos seus camundongos fugiu. Ela que é bióloga, pesquisadora, biólogo, pesquisador, todo mundo lembrou do Átila nesse momento. Quem nunca perdeu um camundongo? Um camundongo, enfim, acontece com todo mundo. É uma dica, procura no aspirador de pó. Várias pessoas com traumas de infância começaram a chorar nesse momento, por sua causa. Por favor, nunca dê um porquinho da Índia para o Martim. Falando em Martim, pediram um abraço especial para você porque mandaram um beijo para a Maíra e para o Martim. Sim, foi o Chitara, grande amigo lá da Letras também, colega de curso da minha esposa e entusiasta do Civilization também. É, ele mandou um abraço e disse que o Civilization 6 sai dia 21 agora, mas eu parei no 3 e olhe lá. Mas o clássico é o 2, ponto final. O 2, eu parei no 2, é só old school. Não, eu ainda joguei o 3 e tal. Não, eu joguei todos depois, na verdade, mas eu sempre acabo votando para o 2 porque é ele que desperta a nostalgia. E finalmente um abraço para o Jaime Facin Jr., nosso querido ouvinte biólogo de Londres. Já mandou e-mails, já mandou vários recados e que dessa vez teve um comentário dele bem longo, né? Não dá para ler inteiro, mas fica a sugestão para vocês lerem lá no post no xadrezzerbal.com sobre como está a situação em Londres agora. Inclusive a gente vai repercutir um pouquinho sobre isso no programa, as declarações na última convenção do Partido Conservador Britânico, todo esse tipo de coisa. E como sempre, manda seus e-mails, seus recados, seus beijos, suas críticas. Eu demoro para responder, mas eu leio tudo, comento aqui no ar e vou responder tudo um dia, prometo. Ou nunca mais votem em mim, como diria Paulo Malucci. Um abraço para a Marcele também, que agradeceu pela música de encerramento, ao contrário dos haters. Ah, está todo, todo, né? Que uma galera curtiu essa ideia. A Marcele só curtiu porque ela é que nem você. Qualquer coisa que toca aqui do outro lado da fronteira, ela gosta. Também um abraço para o Matheus Lara, que lá no YouTube explicou as internacionais, que a gente acabou comentando por conta do Guterres. E falando do Guterres também, muita gente corrigiu a pronúncia, e também lembrou o fato dele ser um adepte Benfica, que a gente tinha perguntado no ar. O Matheus disse Benfica, inclusive um abraço para o nosso querido Tangui, que inclusive me mandou no WhatsApp. Ele que torce para um time de colônia portuguesa aqui no Brasil, mas sem clubismo, que está na vice-liderança de um campeonato aí, que é o Vasco. É, o Vasco na vice-liderança. Bem, e também um abraço para todo mundo que percebeu a minha câimbra mental. E só lembrando também que câimbra mental é uma piada. É uma brincadeira. É uma piada. Mas enfim, todo mundo também que lembrou da minha câimbra mental quando eu falei que estávamos começando o mês de abril. Foi só um lapso de seis meses. Então não leva a mal. O nome disso é paternidade, galera. Então vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia do último dia 10 de outubro. Líder republicano do Congresso dos Estados Unidos diz que não defenderá Trump. E na mesma semana também o Arnoldão também falou que, desde que ele mora nos Estados Unidos, vota nos candidatos republicanos. Ele que inclusive foi governador da Califórnia. Por dois mandatos, também pelo partido republicano, também falou que não votará no Donald Trump. E só para o... O Donald Trump que é o verdadeiro exterminador do futuro. Meu Deus, vai ter gente acusando sua declaração de clubista. Mas o Arnold Schwarzenegger... Eu, diferente de outros, aí eu não vou para a rua para fazer campanha para Hillary, até porque, como você, se eu tivesse no papel do eleitor estadunidense, eu não iria votar. É, mas você mencionou o Arnold Schwarzenegger. Tem uma coisa interessante sobre ele, porque ele não poderia ser presidente dos Estados Unidos. Justamente por ser nascido na Áustria. Então, no segundo mandato dele na Califórnia, ele não precisava bajular o partido ou o resto do país para ser candidato a presidente. Então, por conta disso, mesmo sendo um republicano, e ele teve diversas posturas tradicionais do partido republicano, como, por exemplo, parou de perdoar os condenados à morte na Califórnia, mas a Califórnia teve a legislação ambiental mais rigorosa dos Estados Unidos durante muito tempo graças ao Arnold Schwarzenegger, porque era uma pauta dele, digamos assim, e como ele não tinha que prestar satisfações mais ao partido, porque não ia ser candidato a presidente mesmo, ele foi lá e botou as regulações, nenhuma lei, porque ele não passou nem pelo legislativo local. E a mulher dele na época também, apesar dele ser republicano, é da família Kennedy. Então, ele também tinha uma boa aceitação também por parte dos democratas da Califórnia. Ou seja, como fica muito claro, é tudo uma grande conspiração. Mas, enfim, voltando aqui para os Estados Unidos nos dias de hoje, a gente colocou esse tema aqui no roteiro por, basicamente, aclamação popular. Por quê? Porque as eleições dos Estados Unidos estão em uma baixaria, tipo, nível, sei lá... Eu ousaria dizer que está pior do que as nossas aqui, viu? Sim. Teve um site que fez uma contagem no último debate, tipo, de quantas vezes um candidato interrompeu o outro, de quantas vezes um candidato montava de assunto, tudo mais. Aí, as duas polêmicas da semana são o seguinte, né? No caso do Trump, teve o vazamento de uma gravação dele em 2005, em que ele está fazendo uma série de comentários machistas, dizendo que ele simplesmente chega beijando nas mulheres, é como o imã, eu nem espero, e quando você é uma celebridade, elas deixam você fazer qualquer coisa, eu chego pegando elas pelo órgão reprodutor feminino. E aí, vários líderes republicanos fizeram declarações de repúdio a isso, e um dos que teve o principal destaque foi o Paul Ryan, que é o líder do Partido Republicano na Câmara dos Representantes do Congresso, como se fosse a Câmara dos Deputados dele, que disse que não irá apoiá-lo, e cancelou um evento de campanha que ocorreria nessa semana, que seria o primeiro ato em dupla com o Trump. Várias outras lideranças republicanas também fizeram isso. No caso dos democratas, a gente teve o vazamento de mais de 20 mil e-mails, mais e-mails da Hillary Clinton, na qual ela teria comprometido suas posições como governante, digamos assim, colocando, assumindo diversos compromissos com bancos e instituições financeiras, tanto que uma das manchetes que saiu na imprensa brasileira, no caso da Folha, foi e-mails revelam a posição de Hillary mais pró-mercado aqui na campanha, sendo que a sua campanha é baseada, inclusive, na regulação do sistema financeiro, dizendo que isso foi a origem da crise de 2008. Mas esses e-mails revelam diversos palestras, diversos eventos dela, com instituições bancárias, inclusive o Itaú, e ela teria recebido quase 22 milhões de dólares por palestras entre abril de 2013 e março de 2015 para instituições financeiras. Então, aí também está... E é por isso que muitos dos democratas dizem que o verdadeiro candidato deveria ser o Bernie Sanders, porque a Hillary é tão comprometida quanto... Então, isso é muito interessante, porque hoje parece que, nessa coisa que você falou sobre o Trump, aí acusa as pessoas de serem comunistas. Isso aconteceu num post do Guga Chakra, inclusive, no Facebook. Que, assim, um dos maiores bilionários dos Estados Unidos disse que vai votar na Hillary, e mesma coisa que você falou, pela primeira vez, em 200 anos, vai votar num candidato que não é o republicano. E aí chamaram o cara de comunista. É um debate muito fraco. É, e no caso da Hillary, ela tem uma posição totalmente pró-mercado, apesar do que ela quer falar. Então, assim, por que eu disse que isso é aclamação dos leitores, dos nossos ouvintes? Porque esse assunto, assim, está tudo no mesmo tom, não vai mudar muita coisa daqui para frente. Vai ser um polêmica sobre ser babaca e machista, a outra polêmica por ser falsa e esconder os e-mails e ter duas caras. E os eleitores americanos vão decidir um desses dois. E aí, quando eles fizerem isso, a gente vai convidar, provavelmente, o Guga Chakra, talvez, para dar uma palhinha sobre o resultado das eleições. Mas os debates não vão mudar nada, entendeu? Servem mais para fazer montagens dos dois cantando o tema de Flashdance. Não, não era de Flashdance. Não, é do Dirty Dance. Dirty Dance, exatamente. E também, sobre a Hillary, também tem uma denúncia de que ela teria tentado silenciar uma mulher que trabalhava para o Bill no Arkansas, isso há cerca de 30 anos também, que teria sido assediada pelo Bill Clinton, então também isso pegou muito mal entre as feministas. É, e é uma coisa que o Donald Trump fez, ele fez um evento, uma coletiva, com três ou quatro mulheres que acusam o Bill Clinton de assédio. Então, assim... E a Hillary de silenciamento. É, e... Então, assim, a campanha dos Estados Unidos é baseada em quem é mais... Mais escroto. Com o público feminino, basicamente isso. Enfim. Então, é isso. Notícia da última terça-feira, dia 11 de outubro. Argentinos fazem fila de 15 quilômetros para comprar muito mais barato no Chile. Então, tem até uma foto, né, na matéria do país, da fila de carros, né, tentando entrar no Chile na passagem Los Libertadores, que é um túnel que atravessa um trecho da Cordilheira dos Andes. Já passei por lá. Mano, não é meio claustrofóbico, não? Não, não. Não? Não. É, dá um enjoo porque faz muita curva, mas no caustrofóbico não é. Você liga a província de Mendoza, na Argentina, ao Chile. E, mais ou menos, 27 mil habitantes da província de Mendoza, no último fim de semana, foram ao Chile fazer compras. Por quê? Porque na Argentina teve um feriadão, porque eles emendaram o 12 de outubro, né, que é de Nossa Senhora, a gente é um país bastante católico também. Não, lá é Dia de la Raça. Ah, é? É. Não sabia, pensei que era o último. Porque a Padua era argentina, a Santa de Luján. Ah, mas podia ser. Mas, enfim, né, falei bobagem, desculpem, ainda bem que tem o Matias aqui. E a gente tinha falado essa notícia justamente porque o Hugo Moiano tinha convocado a paralisação geral. Ah, é, tá certo. Pra esse feriado. Tá certo. Mas acabou pipocando. E foram cerca de 7.500 carros, sendo que cada carro, cada pessoa tem um tax free de até 150 dólares e 75 dólares para menores de 16 anos. Isso é uma matéria do El País. Então, nesse final de semana, não, desde janeiro, a Receita Federal Argentina já arrecadou mais de 60 milhões de pesos, o que dá mais ou menos 12 milhões e meio de reais. E de cada 10 carros que voltam do Chile, 8 superam essa franquia, porém só 4 declaram voluntariamente. Então, o governo Macri tem aumentado as batidas da Receita Federal nessa passagem. Por quê? Porque os argentinos vão para o Chile fazer compras, porque mesmo se eles pagarem o imposto, o valor no Chile dos produtos é de até 5 vezes maior. De principalmente eletrônicos, utensílios domésticos e roupas. Então, por isso que milhares de pessoas passam por essa fila. Sendo que o índice de inflação na Argentina, a estimativa do IPC, o índice de preso ao consumidor, é de que chegue em 2016 a mais de 40%, o que vai ser o segundo mais alto da América Latina, atrás apenas da Venezuela, e um dos mais altos do mundo. Então, mostrando que a situação na Argentina também não está fácil. O Macri está sendo muito criticado por não ter cumprido quase nada do que ele prometeu nos seus primeiros seis meses de governo. E, além disso, nós temos a Cristina Kirchner querendo voltar à cena. Como é que é isso, Matias? Que novidade. Ela anunciou já a sua pré-candidatura, digamos assim. Ela mostrou a intenção de ser a candidata na próxima eleição. Claro, isso depende ainda do Partido Justicialista, mas até estava comentando com a professora Ana Luíza de Moraes, que caso o Partido Justicialista opte por outro nome, não duvido nada que o kirchnerismo funde um partido. É, o PK. Vai ser amigo do PKK. Do PPK. Do PPK. É, mas enfim. Notícia da última quarta-feira, dia 12 de outubro. Deputados do Burundi votam a favor de saída do Tribunal Penal Internacional. Só os nós ouvintes no Brasil são atualizados sobre o Burundi, porque a gente acha que não fica, sei lá, três, quatro meses sem falar deles. Mas agora, falando sério, a Câmara dos Deputados do país aprovou, por larga maioria, o processo de saída do TPI, de denúncia ao TPI. Dos 110 deputados, 94 votaram a favor, 14 se abstiveram e 2 votaram contra. O texto ainda vai ser aprovado pelo Senado, que é dominado pelo partido do presidente e depois ser promulgado pelo presidente. O que acontece? Por conta do histórico recente de derrubadas de governo, que vocês inclusive ouviram aqui no programa, o Burundi passou a ser alvo de investigação do Tribunal Penal Internacional sobre violações de direitos humanos. Então, por isso que o país quer sair do TPI. Por isso que os governantes querem que o país saia do TPI, principalmente. Só que tem dois aspectos. Primeiro, se o Conselho de Segurança da ONU autorizar, países não membros do TPI podem ser alvos de investigação, sim. Como aconteceu no caso de Darfur, no Sudão, em 2005. E segundo, não tem uma saída retroativa. Então, assim, se o Burundi sair do TPI, conseguir sair do TPI amanhã, Então, vai ser a partir de amanhã que essa saída vai passar a valer. O que aconteceu até amanhã, conta ainda. Então, também não adiantaria muito. Mas, obviamente, isso é um assunto muito mais complicado, muito mais pertinente à nossa querida Ana Luíza de Moraes Campos, a melhor professora de Direito Internacional do Brasil. E por isso que, em breve, a gente vai pentelhar ela para contar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Também, no dia 12, a Premier Britânica cede à pressão e anuncia debates antes da saída da União Europeia. Então, o Congresso, não, né? A reunião, enfim, o Congresso, pode ser, do Partido Conservador Britânico, pegou muito mal, dentro do Reino Unido, inclusive. E, por isso, a Premier, a Tereza May, anunciou na quarta-feira que será criada uma comissão de debate no Parlamento, antes do Reino Unido começar formalmente a saída da União Europeia. Isso foi pressão tanto do Partido Trabalhista, como de membros do próprio Partido Conservador. Porque, justamente pela repercussão das falas do membro do governo, lembrando que existe o governo, o gabinete da Tereza May, e existe o Partido Conservador. E algumas alas do partido também criticaram o tom daquelas declarações que a gente repercutiu aqui. Ainda não se sabe direito como vão ser essas discussões no Parlamento, Mas aí a gente tem duas questões muito importantes nesse cenário. Que é, primeiro, a questão econômica, que a gente comentou alguns programas lá atrás. A Libra voltou a cair. Ela está no seu volume mais baixo desde 1975. E, desde 23 de junho, a Libra já se desvalorizou quase 18% em relação ao dólar. E isso são dados do Banco Central Britânico, não é dados do Putin, alguma coisa assim. Então, vários membros do Partido Conservador estão muito preocupados com essa questão econômica. Pelo menos sete ex-ministros conservadores assinaram uma carta, ex-ministros do Cameron, inclusive, colocando que o cenário econômico do Reino Unido é preocupante. E a outra questão é o seguinte. que alguns parlamentos, alguns movimentos, alguns parlamentares, melhor dizendo, alguns movimentos questionam se o governo que tem a legitimidade de sair da União Europeia. Por quê? Segundo o governo da Tereza May, é o seguinte. O povo decidiu no voto, então isso dá poder ao governo de decidir o momento e como sair da União Europeia. O secretário de governo responsável pelo Brexit, o David Davis, o melhor nome de todos os tempos, disse, a premissa segundo a qual estamos avançando é de que teremos o devido discernimento. Não é aquela que permitiremos a qualquer um vetar uma decisão do povo britânico. Só que tem gente que diz que essa decisão ainda teria que passar pelo parlamento. Ou seja, o governo faz a negociação, por essa negociação é aprovada ou não pelo parlamento. Então também tem uma questão aí de direito, além da questão econômica, e além da questão de terem falado muita bobagem no Reino Unido. Passamos agora para a coluna aberta. Coluna aberta. Devastação pós-furacão leva a ONU a estender missão de paz no Haiti. O furacão métio, o número de mortes do furacão métio subiu para pelo menos mil mortos oficiais. Nós temos um surto de cólera no Haiti, e a cólera é uma doença que pode matar em questão de horas. E isso tem acontecido porque, por falta de abastecimento de água nas cidades devastadas, muitos moradores estão bebendo água dos rios. Tanto que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mandou um milhão de doses de vacina contra o cólera para serem gerenciados tanto pela missão da ONU como pela Médicos Sem Fronteiras. Já teve pelo menos 200 casos registrados nessa última semana, e pelo menos 175 mil pessoas permanecem em refúgios provisórios. Ou seja, está uma situação bastante complicada, bastante alarmante no Haiti. E aí a missão da ONU foi estendida por dois motivos. Primeiro, a eleição presidencial, que foi adiada desde o início do ano, ela estava marcada justamente para o último domingo, dia 9. Só que a passagem do furacão acabou adiando novamente as eleições, mantendo então o governo provisório no poder. O governo provisório, a segurança do país e parte da organização das eleições eram feitas pela missão da ONU, a MINUSTA, que é liderada pelo Brasil. Então, ela foi novamente adiada até 15 de abril de 2017. Lembrando que, de acordo com o cronograma original, as tropas brasileiras já teriam sido retiradas do Haiti. E agora nós tivemos mais um adiamento até 15 de abril de 2017. Então, o principal motivo foi o adiamento das eleições. Você precisa manter a missão da ONU lá por segurança e para articular a realização da eleição. Atualmente, ela é formada por 2.730 soldados e 2.601 policiais. E, além disso, as tropas da ONU estão participando também dos esforços humanitários em relação ao furacão. O general brasileiro que lidera a MINUSTA, o general Ajax Porto Pinheiro, ele enviou mais de 300 soldados brasileiros e o comando da missão brasileira para o sul do país, que foi a região mais afetada pelo furacão, para participar tanto de buscas como de questões de ajudar a população que está desabrigada e também para substituir as tropas da ONU que estavam na região e que tiveram a sua base levada pelo vento do furacão. A base da ONU no sul do país foi destruída pelo furacão. E, dentre esse contingente, fazem parte 50 homens da engenharia brasileira que foram deslocados para as cidades de Miraguan, Lecaie e Jeremi, que estão totalmente isoladas. E esses engenheiros brasileiros estão desobstruindo estradas, chegando a esses locais bloqueados, fazendo estradas provisórias para que a ajuda possa chegar a essas populações. E, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, tem uma entrevista exclusiva do general Ajax Porto Pinheiro no G1. Então, vocês fiquem aí, fica o convite para quem se interessar, quem quiser ler toda a entrevista, vá lá. Estamos aqui colocando apenas alguns dos pontos principais. Porque são os dois motivos de estender a missão da ONU. Então, a gente tem as consequências do furacão, que uma delas foi o adiamento da eleição e mais uma catástrofe humanitária no país. Esses dois motivos, essas duas consequências, fazem com que a missão da ONU no país seja prorrogada. E, além disso, ainda falando em ONU, só para fechar aqui, infelizmente com os registros sobre o Haiti, o Antônio Guterres, ele, a sua escolha para ser o secretário-geral da ONU, foi ratificada pela Assembleia Geral por aclamação e ele fez o seu primeiro discurso perante a Assembleia Geral, dizendo que é com gratidão e com humildade e com grande sentido de responsabilidade que ele se apresenta. Porém, todavia, entretanto, o seu discurso foi em inglês. Acredito eu que, pelo fato do português não ser um dos seis idiomas da ONU, né? Então, fica aí, quem sabe, né? Ele coloca aí o português como o idioma da ONU e aí dá para ajudar o pessoal, inclusive, a estudar árabe, por exemplo, ou estudar chinês, já que aí você vai ter um monte de documento oficial em chinês e com uma tradução juramentada para o português para poder comparar e expandir seu vocabulário. Passamos agora para as efemérides semanais. A Semana na História 10 de outubro de 1911, há 105 anos, ocorria a Revolução Xinhai na China. É, foi a revolução que derrubou a monarquia, instaurou a república na China e foi um período de guerra civil que gerou outro período de guerra civis. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tem tanto um Nerdologia sobre as duas Chinas como tem um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Taiwan. Que saiu nessa quarta-feira. O Felipe escolheu essa efeméride só para citar o podcast. Mas fica aí a indicação para ouvi-lo. E quem quiser também ter um filme com o Jack Chan sobre isso. Mas que o Jack Chan faz um general, ele não faz um cara que dá porrada. Ele luta nesse filme? Não, acho que não. É o primeiro papel, entre aspas, sério dele. Nem tem o... Qual o nome do ator contra a China? Jet Li. Não, não. O do... Bater ou Correr. O... Owen Wilson. Não, não, não. Ah, é. Esse aí está confundindo com o Chris Tucker. Chris Tucker, isso. Qual o nome dos filmes com o Chris Tucker? É... Nossa, me deu um branco agora, mas é uma... Hora do Rush. 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 Eu estava com o Chris Rock na cabeça. Chris Rock é filho do Jailson, goleiro do Palmeiras, na série que todo mundo odeia o Chris. Vai para a próxima. 15 de outubro de 1966, 50 anos atrás, era fundado os Panteras Negras em Oakland, na Califórnia. Ah, os Panteras Negras que surgiram como um movimento militante, depois virou partido, era um movimento revolucionário, teve diversas facetas, teve inclusive um capítulo, uma sessão internacional dos Panteras Negras na Argélia, não sabia disso, descobri isso ontem pesquisando, né, e você conhece muito mais os Panteras Negras do que eu, inclusive a dica musical vai ser sobre isso. Sim, vou passar agora, 9 de outubro de 2006, há 110 anos, ocorreu o primeiro teste nuclear da Coreia do Norte. E era a véspera de bife, o seu primeiro bife. Meu primeiro bife. Olha só, coisa linda. Mas agora, falando sério, né, o primeiro dos cinco testes nucleares da Coreia do Norte, ou seja, vocês vejam que a Coreia do Norte, ela ter armamentos nucleares é uma coisa recente e é uma maneira do país, como a gente já comentou em podcasts anteriores, né, por mais que a gente faça piadinha sobre a excentricidade do líder norte-coreano, é uma maneira que a Coreia do Norte vê de poder fazer frente ao poder econômico do Sul, tendo então uma cartada na manga, no caso, a cartada nuclear. Vamos passar agora para o Match. Ataque aéreo durante funeral mata ao menos 140 pessoas no Iêmen. É, nós temos, na capital do Iêmen, do Iêmen, Saná, nós tínhamos um funeral no último sábado, dia 8, que foi alvo de ataques aéreos em que 140 pessoas morreram e pelo menos 500 pessoas ficaram feridas. E a pessoa que estava sendo velada, um dos mortos, ou morto, né, originalmente velado, era uma pessoa ligada às lideranças dos rebeldes utis, os rebeldes xiitas no Irã. Entre os mortos estão o prefeito da capital e alguns dos principais negociadores do processo de paz yemenita. Lembrando que o Iêmen vive um cenário de guerra civil. Essa guerra civil se dá pelo quê? Nos últimos programas a gente sempre citou a guerra civil do Iêmen, mas como alguns ouvintes mais novos, mais recentes, talvez não lembrem do programa que a gente fez especificamente sobre o Iêmen. Então, uma rápida pincelada, por que nós temos uma guerra civil no Iêmen? O governo, o Iêmen era governado desde 2011 por Habud Massur Hadi, desde a primavera árabe, que é um líder sunita apoiado pela Arábia Saudita. E quando eu digo apoiado, ele era basicamente testa de ferro dos sauditas ali. Ele foi deposto, há basicamente um ano e meio atrás, mais ou menos, é mais ou menos o período de vida do podcast Adres Herbal. Ele foi deposto por uma aliança dos utis, que são uma etnia xiita que vive ao norte do Iêmen. E são forças leais ao ex-ditador do país, Abdullah Saleh, que o Saleh foi derrubado, inclusive, pela Arábia Saudita em prol do Massur Hadi. Então, é mais ou menos, ou seja, nós temos aqui uma questão de busca pelo poder, um ditador deposto por outro cara apoiado pela Arábia Saudita e um tentando voltar ao poder, tirando o outro. E, aqui, o tradicional conflito que nós temos hoje, a tradicional polarização que nós temos hoje no Oriente Médio, entre xiitas e sunitas, sunitas apoiados pela Arábia Saudita e xiitas apoiados pelo Irã, num grande conflito geopolítico, na qual a vertente religiosa acaba sendo uma maneira de você projetar força, de você projetar prestígio. Ambos se colocando como defensores dessa vertente do Islã e, obviamente, do que seria, para cada um, a vertente verdadeira do Islã. Agora, o que acontece? Vocês notaram que essas 140 pessoas mortas, inclusive, alguns principais negociadores do processo de paz, morreram num ataque aéreo no Iêmen. E, a única, só para constar, aqui eu busquei, a pessoa que estava sendo velada no funeral era o pai do ministro do interior rebelde, só para constar. O único país que opera no espaço aéreo iemenita é a Arábia Saudita. Não existem aviões russos, aviões iranianos, os rebeldes não têm aviões, entendeu? A gente está falando de um grupo nas montanhas, que, obviamente, tem armamento, tem mísseis, como a gente vai ver mais para frente, mas eles não têm aviões, né? Você ter aviões presume um outro tipo de logística. Então, esse ataque aéreo, 99,99% de distância, foi realizado pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita, por sua vez, negou que tenha realizado esse ataque. Disse, né, a Arábia Saudita é que lidera uma coalizão dos países do Golfo Pérsico no Iêmen. Aí, abro aspas para a Arábia Saudita, noticiada pela agência Reuters. Absolutamente nenhuma operação aconteceu com esse alvo. A coalizão está ciente desses relatos e está certa de que outras causas para o bombardeio devem ser consideradas. No passado, a coalizão evitou essas reuniões e eles nunca foram alvos. Ou seja, bombas começaram a chover no Iêmen, aparentemente. Porque se não foram os aviões sauditas, foram algum outro tipo de avião atacando justamente os rebeldes. E, assim, a não ser que tenha sido o governo do Iêmen com aviões fornecidos pelos sauditas. Então, assim, a responsabilidade saudita nesse ato, ela é clara. É uma responsabilidade enorme, porque tanto pelo número de mortos como pelo perfil dos mortos, né? E não houve um pio sequer dos Estados Unidos ou de outros países. A Arábia Saudita parece que ela entra, obviamente, numa parte mais analítica. Os fatos são o que a gente teve até agora. A Arábia Saudita, ela age com carta branca no Iêmen. O Iêmen que está numa guerra civil, que também já deixou centenas de milhares de pessoas deslocadas, milhares de mortos. O Iêmen, segundo a Unicef, anunciou na última sexta-feira. O Iêmen está tendo também um surto de cólera no país, pela falta de infraestrutura, falta de saneamento básico, por conta do conflito. Então, dá pra botar pelo menos metade da responsabilidade desse conflito na conta da Arábia Saudita. E não há um pio. A Arábia Saudita tem total carta branca dos Estados Unidos pra agir no Oriente Médio. E não é à toa. Onde a Arábia Saudita se mete, dá problema. E aí a gente, não dá pra se estender muito, mas desde o primeiro programa, uma das coisas que eu tenho que trazer é essa coisa de, aqui no programa, sobre o Oriente Médio, é do tamanho da responsabilidade da Arábia Saudita, em diversas questões extremamente complexas e controversas, e que quase não são debatidas, não são divulgadas, porque é um país que tem carta branca dos Estados Unidos. Só que o problema do Iraque tem dedo à Arábia Saudita. O alto intitulado do Estado Islâmico tem dedo à Arábia Saudita. A guerra na Síria tem duas mãos da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que não reconhece Israel. A Arábia Saudita é um país da região que tem mísseis balísticos e que tem armas biológicas. Então, assim, é muito fácil falar, por exemplo, do, sei lá, da questão das fronteiras de Israel, por exemplo, quando a Arábia Saudita é um dos maiores problemas da região que não é sequer tocado. Ninguém sequer fala sobre isso, sobre o tamanho da interferência da Arábia Saudita na região. Que, óbvio, tem a sua própria geopolítica, tem a sua própria agenda de política exterior e age como qualquer outro Estado. Não é uma questão de vilanizar. É uma questão de demonstrar como parece que ela, usando uma expressão coloquial, parece que todo mundo sempre passa um pano para a Arábia Saudita. Outros governos, na imprensa e tudo mais. E a Arábia Saudita, ela tem uma questão de que ela é um Estado missionário e de que alimenta, boa parte da sua família real, inclusive, alimenta diversos movimentos extremistas, com grana, financia. Porque isso, aqueles e-mails da Hillary Clinton, inclusive, dizem isso, de quando a Hillary era secretária de Estado dos Estados Unidos. Ou seja, a secretária de Estado dos Estados Unidos falava, com todas as letras, por trás dos panos, Arábia Saudita financia os principais terroristas do mundo, mas, como secretária de Estado, não fazia porcaria nenhuma em relação a isso. Lembrando, inclusive, por conta da questão de você poder ter diversas esposas e ser uma missão divina, você ter vários filhos, você ter muitos filhos, o fundador da Arábia Saudita, hoje, ele tem mil netos diretos, mil netos e bisnetos. Então, a Arábia Saudita tem mil príncipes. Então, quando eu falo que um príncipe saudita financia o terrorismo, às vezes, não é uma questão ligada diretamente ao governo saudita, mas é alguém que tem privilégios, que tem renda, tem participação no petróleo, entendeu? Então, assim, é uma questão muito complicada. A presença da Arábia Saudita, essa bola precisa ser levantada. É isso que a gente tenta fazer aqui, aqui no Xadrez Herbal, em diversos programas, levantar o tamanho da Arábia Saudita. Porque não basta apenas criticar o Irã, que sim, aí, né, pra deixar muito claro, que não é uma questão maniqueísta. O Irã é uma teocracia, é uma ditadura, é um governo autoritário, viola direitos humanos, a gente já falou disso várias vezes. Tem aquele programa que a gente contou do rapaz que foi preso por usar a camisa do Kobe Bryant, né, então, assim, é bom deixar claro. É só levantar, né, aqui a questão da Arábia Saudita. Ainda no Iêmen, o que aconteceu? Dois mísseis foram lançados na segunda-feira, dia 10, de áreas controladas pelos rebeldes UTIs, contra um destroyer dos Estados Unidos, no Mar Vermelho, o USS Mason. Esse navio, inclusive, seria um navio de vigilância, de radares, né, ou seja, um navio que está ali pra, justamente, monitorar os movimentos na região. Então, por exemplo, os aviões que realizaram o ataque no funeral, esse navio certamente captou sinais. Então, os Estados Unidos sabem quem realizou de verdade, né, e muito provavelmente, se tivessem sido os rebeldes numa Operação Falsa Flag, se tivesse sido o Irã, se tivesse sido o Kim John Gordinho, eles já tinham noticiado, né. Mas, continuando, o movimento UTI, nesse caso, negou a responsabilidade, porém, os foguetes saíram do seu território, e, em retaliação, os Estados Unidos lançou mísseis de cruzeiro contra radares dos rebeldes UTIs ao norte do Iêmen. Um comunicado da Secretaria de Imprensa do Pentágono diz, esses ataques ilimitados de autodefesa foram realizados para proteger nossos funcionários, nossas embarcações e nossa liberdade de navegação nessa importante passagem marítima. Lembrando que estamos falando ali, Mar Vermelho, né, Canal do Suez, Golfo de Adem, Chifre da África, uma região bastante importante geopoliticamente. Não se tem notícia se, nos três postos de radares, nós tivemos mortos UTIs, pelo menos eu não achei, e, horas após essa retaliação, a gente teve uma escalada também de tensões, que é, lembrando, os UTIs são chiítas, logo, quem apoia eles? O Irã. E o que o Irã fez? Mandou dois navios da sua marinha, dois navios de patrulha, duas corvetas, navios pequenos, ou seja, para o Mar Vermelho, com o pretexto de patrulhas anti-pirataria, né, a pirataria somália e tudo mais, porém, são navios que vão ficar ali bem perto de navios americanos, também vão ser navios que vão poder monitorar atividades na região, então, então, houve aqui, né, um, pediram, trucaram, pediram seis, pediram nove, foi para o doze já, quase, né, e comentário sobre Iêmen, meu caro Matias, não? Então, continuando aqui, agora, um breve giro pelo Oriente Médio e temas correlatos, né, o principal acaba sendo o Iêmen, né, e a gente vai falar mais sobre fim do mundo no próximo bloco, nós tivemos um drone do Estado Islâmico, que matou dois curdos e firou dois franceses no Iraque, era um drone amador, com um explosivo na bateria, alguma coisa assim, e segundo a assessoria de imprensa do Exército Francês, era um drone comprado em loja, desses drones que você pode comprar aí, de controle remoto e tudo mais, e aí botaram um dispositivo explosivo nele e jogaram nas tropas. Então, muito provavelmente também o Daesh vai comprar um monte do novo celular da Samsung, né, e jogar no auto-institulado do Estado Islâmico. Em Jerusalém, nós tivemos um palestino que teve a sua prisão decretada, ele deveria começar a cumprir sua pena agora e na segunda-feira, e antes de ser preso, muito provavelmente, ele decidiu se martirizar, num ato que foi reivindicado pelo Hamas, inclusive. Ele entrou no seu carro e matou um pedestre e um policial a tiros, foi perseguido também de carro e foi morto pela polícia israelense. Então, fica aí o registro das duas mortes em Jerusalém. E três, né, porque teve o criminoso também. E, ainda em relação a Jerusalém, nós tivemos uma questão muito polêmica e que está sendo muito distorcida por aí, inclusive estará no nosso menino Neymar de hoje, que é o seguinte, nós tivemos a aprovação de uma resolução na última quinta-feira, na última terça-feira, desculpem, pela Unesco, tá, eu vou falar bem devagar aqui, porque o assunto é meio, né, vocês vão ver onde está o emaranhar. A Unesco adotou uma resolução que foi proposta por Egito, Argélia, Marrocos, Líbano, Omã, Catar e Sudão, com motivação da população palestina em relação a Israel e, principalmente, os lugares sagrados de Jerusalém. De todos os países que moveram essa ação, o único que tem relações com Israel é o Egito, né, é bom lembrar. O texto integral em inglês da resolução estará linkado no xadrez verbal. A resolução foi adotada com 24 votos a favor, 6 contra, 26 abstenções e 2 ausentes. O texto da resolução, ele chama os lugares sagrados de Jerusalém pela sua nomenclatura em árabe, a sua nomenclatura muçulmana, digamos assim. Então, por exemplo, chama o que os judeus chamam de Monte do Templo, de Esplanada das Mesquitas, por exemplo. Ao fazer isso, ele usa apenas esses termos, o texto, e reafirma a importância desses locais para a religião muçulmana. Esse texto foi proposto, repito, por países de maioria muçulmana, que quase não têm relações com Israel, apenas Egito, e foi motivado por aqueles conflitos no Monte do Templo, Barra, Esplanada das Mesquitas, que nós tivemos ano passado, que deu origem, inclusive, à Antifada das Facas, que a gente repercutiu em diversos programas, que eram. Nós tivemos várias brigas entre judeus e muçulmanos, e a polícia israelense interviu nessas brigas, muitas vezes do lado dos israelenses, e o ápice da tensão foi quando a polícia israelense jogou bombas de gás dentro de mesquitas. O governo jordaniano, que é, junto com o governo de Israel, os dois governos que garantem o chamado status quo, ou seja, a convivência pacífica entre as três grandes religiões em Jerusalém. O governo jordaniano protestou, o rei da Jordânia disse que talvez fosse necessário adotar providências e colocar policiamento jordaniano na região. Deu uma escalada de tensões muito grande, porque estamos falando de locais sagrados para as pessoas, e aí essa resolução foi aprovada. A resolução também chama Israel de potência ocupante desses territórios. Essa é outra nomenclatura que é muito polêmica. Agora, vamos aqui destrinchar a polêmica. Primeiro, o texto foi proposto por países muçulmanos sobre lugares sagrados muçulmanos. Então, pode ser um erro colocar que, não colocar os termos judeus para os locais sagrados? Pode. Na minha opinião, deveria ter colocado? Sim, deveria. Mas o texto reafirma a importância de Jerusalém para as três religiões monoteístas. O texto reafirma a manutenção do status quo e da convivência pacífica. E o texto, em nenhum momento, nega os laços judeus com a região. Não coloca que os judeus não têm ligações espirituais, ligações históricas com o Muro das Lamentações, também chamado de Muro Ocidental, ou com o Monte do Templo. É uma questão de nomenclatura. E, lembrando, a nomenclatura é também uma maneira de se fazer política e de se projetar poder. O que a gente chama de Cisjordânia, por exemplo, os judeus ortodoxos chamam de Judeia e Samária. Ou Samaria, a terra dos samaritanos, justamente. Então, essa é a primeira polêmica. O texto, ele não nega os laços judeus, ao contrário de alguns veículos de comunicação colocaram. Ele reafirma os laços muçulmanos religiosos usando uma nomenclatura exclusivista, o que, ao meu ver, é um erro, mas não é esse erro que estão apontando. Segundo, não foi a ONU que fez isso. Foi a Unesco, que é uma das agências da ONU. E o Unesco e Israel andam não falando a mesma língua há muito tempo, inclusive porque Israel não participa de muitas questões envolvendo a ONU, por considerar que a ONU persegue Israel, tanto que a diplomacia israelense fez uma grande campanha para tentar mudar o voto dos países em relação a essa resolução. Tanto que nenhum país europeu votou a favor dessa decisão. Ou votou contra, ou votou ou se absteve. Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Lituânia e Estônia votaram contra. E o outro país que votou contra foi os Estados Unidos. Foram apenas os seis países que votaram contra. Então, isso é uma resolução dentro da Unesco que é uma agência da ONU. E aí leva o terceiro ponto. Essa resolução é votada pelos países. Não é a Unesco que decide alguma coisa. Não é a ONU que existe alguma coisa. O secretário-geral da ONU acordou e falou olha, vou dar aqui uma canetada sobre os lugares sagrados de Jerusalém. Sequer existe essa vontade da Unesco ou da ONU. Existe a vontade coletiva dos Estados que é transmitida por essas agências. A ONU não tem poder de decidir nada sem os Estados. Então, o que eu quero dizer com isso? Não foi a Unesco, não foi a ONU que falou nada sobre. Foram os 24 países que votaram a favor do termo potência ocupante e dos termos apenas em árabe. E dentre esses 24 países que votaram a favor está o Brasil. E aí é uma coisa que a gente vai votar inclusive no Menino Neymar. Mas imagina só o bafafá que alguns colunistas não estariam fazendo se o governo Dilma ou o governo Lula tivessem votado a favor desse texto. E não está falando que a esquerda brasileira é antissemita. Sendo que tem antissemita na esquerda e na direita. Sendo que a gente sempre bate nessa tecla também que antissemita é um dos termos usados de forma mais erroneamente. Porque você não pode ser antissemitas se você é a favor do Estado palestino. Afinal, a origem é a mesma. Os palestinos são semitas também. Se quer falar, é antisionista. E até aí é bastante... Tem várias discussões. Mas o fato é, o Brasil tem relações que antecedem os governos do PT com os países árabes e relações que, como a gente vê agora, também foram além dos governos Dilma e Lula. Então, durante muito tempo, muito comentarista que não sabe porcaria nenhuma de política internacional falava que o Brasil era anti-Israel por causa da esquerda do PT ou do Lula ou da Dilma. Ou do Marco Aurélio Cunha que era um ser, enfim, incompetente para dizer o mínimo, tá? Finado o Marco Aurélio Cunha. Finado não no sentido literal, mas no sentido político. Mas não, as relações fortes entre Brasil e os países árabes antecedem isso e vão além disso. Tanto que agora o Brasil votou a favor desse texto. Então, se você, nosso ouvinte, eu sei que a gente tem muito ouvinte judeu, muito ouvinte pró-Israel, ouvintes que moram em Israel, se esse texto te deixou pé da vida, te deixou puto, mande um e-mail para o seu deputado, o seu senador, ou para a presidência da República, ou para o Itamaraty, porque eles votaram a favor desse texto. Não foi a ONU, não foi a Unesco. Foram os 24 países que votaram a favor, inclusive o Brasil. Então, vamos aqui colocar tudo bem direitinho aqui para não ter sensacionalismo ou distorção de informação. E, finalmente, nessa questão de Oriente Médio e terrorismo, nós tivemos um sírio que foi preso na Alemanha, o Jabér al-Bak, de 22 anos, que tinha laços com o Daesh. Ele estava foragido desde o dia 8 e foi capturado na segunda-feira, dia 10. Ele tinha várias centenas de gramas de explosivos em seu apartamento. Ele estava sob investigação desde os atentados de novembro de Paris no ano passado. Agora, a questão curiosa de como ele foi preso, e acho que é importante a gente falar isso, que foi o seguinte, o terrorista, ele abordou dois sírios numa estação de trem pedindo para se esconder no apartamento deles. Eles aceitaram, mas tiraram uma foto dele. um dos dois sírios refugiados foi até uma delegacia com uma foto dele no celular. Falou, ó, esse cara aqui que vocês estão procurando, ele está lá no nosso apartamento e tal. Quando a polícia chegou no apartamento, encontraram o cara amarrado com silver tape na boca, parecendo coisa de filme, e levaram ele preso. E, na última quinta-feira, ele foi encontrado morto na sua cela, na cidade de Leipzig, ele supostamente se enforcou. Porém, como o Islã, assim como as outras religiões monoteístas, proíbem o suicídio, o suicídio por razões, o cara decidir apenas se matar, enfim, o Islã, na verdade, proibiu o suicídio como um todo, o suicídio, atentar teorias do suicídio são outras interpretações, que, enfim, é uma discussão teológica até. Mas, então, cogita-se, inclusive, de que ele teria sido suicidado, o que eu também não duvido, e também não vou ficar triste, porque o cara tinha aí 400 gramas de explosivo na casa dele. Então, fechando aqui esse bloco aí de Oriente Médio, blá, 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 fica à vontade pelas suas considerações, meu caro Matilson, então, passe pro bloco do fim do mundo. Ah, que agora a gente vai gastar saliva, viu? Vamos passar pro cheque. Eu falei no começo do programa que edição 68, né? Parece que a gente tá voltando no tempo, vai falar disso no sétimo selo, enfim, mas, todo aquele clima de... Guerra Fria. Guerra Fria, que não decolava, parece que na Rússia o bicho tá pegando, né? É, lê a manchete, lê a manchete. Vamos lá. Para a televisão russa, terceira guerra mundial já começou. É, uma manchete da Istoé, mas que é uma matéria que teve títulos parecidos também na imprensa lusitana. É, o que acontece? Na Rússia, alguns canais, como, por exemplo, Rússia 24 Horas e o Fontanka, estão passando muitas notícias sobre... teria rolado... Ouçam... Ó, agora vai ter muita suposição, tá, gente? Aqui, desculpem, mas é porque, infelizmente, o Putin não me atendeu aqui no celular antes da gravação, o Medvedev tava ocupado jogando golfe, eu não consegui confirmar tudo isso com eles. Mas a Rússia teria feito um exercício de evacuação de emergência anti-ataque nuclear que a defesa civil do Ministério de Situações de Emergência mobilizou 40 milhões de pessoas nesse exercício envolvendo abrigos antinucleares em algumas das principais cidades da Rússia, envolvendo funcionários públicos russos, envolvendo escolas russas. O governador de São Petersburgo mandou um projeto pedindo para racionar o consumo de pão, porém, as autoridades dizem que o que eles querem é estabilizar o preço da farinha. Então, são algumas das situações internas da Rússia que aconteceram por isso que tem essa manchete. Várias TVs russas estão mostrando demonstrações patrióticas de exercícios militares, do deslocamento das baterias antiaéreas para a Síria, que a gente notificou na semana passada, porém, o que está acontecendo aqui na Rússia, um breve resumo, não é o que está acontecendo na Rússia, não só na Rússia, mas é o que está acontecendo no mundo, nesse sentido. Na última sexta-feira, os Estados Unidos acusou o governo russo de tentarem interferir na eleição dos Estados Unidos usando hackers contra o comitê do Partido Democrata. E quem falou isso não foi uma fonte anônima, não foi uma pessoa bêbada no bar gravada de forma secreta, é uma nota do secretário de Segurança Interna e do diretor da Inteligência Nacional, também conhecido como CIA, dizendo que a Casa Branca está confiante de que o governo russo está por trás desses ataques hackers, que esses furtos e divulgação de material furtado tem como meta interferir no processo de eleição dos Estados Unidos e que essa atividade não é nova em Moscou. Os russos têm usado táticas e técnicas similares ao longo da Europa e da Orásia, por exemplo, para influenciar a opinião pública lá. Acreditamos, com base no alcance e na sensibilidade desses esforços, que apenas as autoridades mais altas na Rússia poderiam ter autorizado essas atividades. Além disso, antes dessa acusação por parte dos Estados Unidos, nós tivemos semana passada o rompimento das relações, das conversas, melhor dizendo, entre Rússia e Estados Unidos para a paz na Síria. Vocês ouviram isso no último programa. Também tivemos o cancelamento de um convênio bilateral para a eliminação de plutônio com capacidade militar. Isso também aconteceu semana passada e vocês também ouviram aqui no programa. Na terça-feira, dia 11, o Putin cancelou uma visita que ele faria nesta próxima semana a Paris por uma divergência com o governo francês. O que aconteceu? O Putin deveria chegar em Paris no dia 19 de outubro para inaugurar uma nova igreja ortodoxa russa perto da Torre Eiffel. E ele também se encontraria com François Hollande para conversar sobre a Síria. porém na segunda-feira também o François Hollande disse que a Síria estava cometendo crimes de guerra em Alepo com apoio de ataques aéreos russos. Então, Putin foi lá e cancelou essa visita. Ou seja, vocês estão vendo que a coisa está azedando vários episódios desse azedamento. E aí, o que nós tivemos também durante essa semana? Nós tivemos o teste russo de três mísseis balísticos de longo alcance com capacidade nuclear. Aí, é uma questão muito curiosa. Por quê? Porque esses testes eles são divulgados para os outros países. Porque, para evitar mal entendido justamente. Nos Estados Unidos detectam que um míssel está sendo lançado pela Rússia. Aí, fica com medo de ter um ataque nuclear e manda seus mísseis atacarem a Rússia de novo. De volta, digamos assim. Tanto que, a única vez que uma maleta nuclear foi acionada na história foi quando os suecos lançaram um foguete com um satélite. Um satélite ambiental, inclusive. Sem avisar os russos. E os russos falaram pô, tem um míssel cruzando aqui nosso espaço aéreo. O Boris Zeldsen teve que acionar a maleta do fim do mundo. Esqueci o nome que eles dão na Rússia. Nos Estados Unidos é a futebol. Foi recentemente. Foi em 95. Foi a única vez. Então, assim, esses testes, muitos provavelmente já estavam programados. Só que, eles vêm num período de tempo muito complicado. Então, a Rússia, ela lançou um míssel balístico dentro do seu território e lançou dois mísseis balísticos de submarinos. Um no mar de Barents e o outro no mar do norte. Na verdade, no Ártico, praticamente. E todos caíram, todos não tinham mogiva nuclear, mas caíram ali em territórios russos na Sibéria, que são territórios para isso, são tiro ao alvo. Só que, esses testes envolveram, inclusive, por exemplo, os dois mísseis mais modernos que a Rússia tem, o Bulava e o Cineva. O Cineva, inclusive, é o mais moderno. E lançados, por exemplo, de um dos submarinos mais modernos que a Rússia tem, da classe Borei, que, inclusive, estão ilustrando esse post, seja na Central 3, seja no Xadrez Herbal. Não é uma foto do Teste, é uma foto dessa classe de submarinos que são os submarinos mais modernos da Rússia. Lembrando que o submarino russo estacionado ali perto da Califórnia destrói toda a costa dos Estados Unidos sem muito aviso, assim como um submarino nuclear americano parado perto ali da Noruega destrói Moscou e São Petersburgo também rapidinho sem muito aviso. Ou ali no Mar Negro. No Mar Negro, é, ali a brodagem com a Turquia, tudo mais. Então, assim, aquela coisa do Outubro Vermelho, a história é ficção, mas aquela situação ali não é ficcional. Tirando o sotaque do Chancô, né? É, era um comandante lituano com sotaque escocês, sensacional. Stop the submarine. Mas, assim, aquela questão dos corredores de navegação dos submarinos ali pela Islândia, o Mar do Norte, tudo mais, tudo aquilo lá é a geopolítica da Guerra Fria mesmo. E aí vem, veio, na quarta-feira, mentira, na quinta-feira, a notícia mais, não vou dizer suspeita, mas a mais complicada, que foi o seguinte, a mentira, antes da gente ir para a quinta-feira, no início da semana, autoridades da Estônia denunciaram que a Rússia estaria movendo também mísseis da classe Skander, que é Alexandre em Persa, inclusive, Alexandre o Grande, para Kaliningrado, antiga Königsberg, antiga capital do Reino da Prússia, que hoje é território soviético, ocupado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e que é um enclave ali dentro da Polônia, ou seja, os mísseis, porque os... No Báltico, ali só, só. No Báltico, ali dentro da Polônia, na costa. E por que a Rússia teria colocado esses mísseis lá? Porque esses mísseis, eles têm uma velocidade absurda, também são mísseis, novos, eles não estavam programados para irem para a região antes de 2019, eles estavam sendo transportados pelo Báltico num navio de bandeira civil desde São Petersburgo, e o que tem a ver a velocidade do míssel? Esses mísseis conseguiriam destruir o escudo anti-mísseis da OTAN na Polônia, antes deles poderem reagir, abrindo, então, caminho para um ataque de foguetes intercontinentais de mísseis nucleares de fato. E aí, finalmente, saiu na quinta-feira a notícia de que o governo russo teria mandado que todos os parentes dos seus funcionários oficiais que moram no exterior retornassem para a Rússia. Essa notícia, ela foi um pouco... Eu postei isso no Xadrez Herbal, para quem segue tanto no Twitter como no Facebook. Ela tem que ser levada com um pouco de ceticismo, primeiro pelo tom da notícia e segundo porque vários veículos que deram essa notícia não são dos mais confiáveis. Só que é importante a gente lembrar que em agosto de 2013 o governo russo deu uma ordem similar para os seus nacionais se retirarem da Síria e ela acabou se comprovando. A Rússia passou de fato a intervir na Síria. Então, tem um precedente aqui curioso nessa tensão toda, nesse azedamento de relações com acusações dos Estados Unidos, acusações da Rússia e as reações da Rússia em termos inclusive militares. Também por conta da questão do conflito na Síria. Lembrando que a gente está a qualquer hora sei lá, um avião russo pode ser abatido por um avião americano ou vice-versa por um sistema de mísseis antiaéreos e tudo mais. Então, é uma situação bastante complicada em que a Rússia moveu as suas peças para contrapor as acusações e os movimentos americanos. A Rússia só pôs os mísseis antiaéreos S-300 na Síria porque os americanos atacaram tropas sírias por, entre aspas, engano. Novamente fazendo uma analogia com o título do podcast as peças estão se movendo num tabuleiro. Mexe um pião aqui aqui a colar. Exatamente. E você vai proteger uma peça com a outra. E no caso esse tabuleiro se chama Síria. Não, hoje se chama Mundo já. Não, mas a partir da Síria. A Síria é um simulacro do mundo atualmente. Então assim, olha só. E aí fazendo um histórico um pouco mais além. Talvez eu não lembre tudo de cabeça mas nós ouvintes vamos nos perdoar. Mas é início dos anos 2000. Os países do leste europeu entram para a OTAN e para a União Europeia. Principalmente os bálticos. Exatamente. Com protestos russos sendo que quando a Rússia se retirou da Alemanha Oriental havia um acordo tácito de que a OTAN não expandiria para as fronteiras russas. E como você bem lembrou, os países bálticos fazem fronteira direta com a Rússia. Não é o caso da Polônia não é o caso da Romênia mas é o caso dos países bálticos. Aí em 2008 nós tivemos a guerra entre Rússia e Geórgia porque a Geórgia também estava sendo paquerada pela OTAN mas era extremamente importante. E aí nós tivemos a guerra da Ossétia nós tivemos a guerra da Geórgia antes disso nós tivemos a questão do Kosovo que é muito importante para a Rússia aí em 2003 porque atinge um aliado importante nos Balcas e em 2013 a questão da Ucrânia os protestos a derrubada de um governo na Ucrânia pró-Rússia e depois a ocupação e anexação da Crimeia que a Rússia usou como desculpa justamente o Kosovo falou olha vocês aceitaram a separação no lateral do Kosovo que foi lá e brincou de entre aspas votou a independência então a Crimeia fez a mesma coisa a população da Crimeia votou que quer ser russa eles usaram isso obviamente de forma cínica mas usaram isso como uma justificativa a colocação do escudo anti-mísseis na Polônia também foi alvo de protestos russos então é uma relação geopolítica bastante complicada nos últimos anos nós tivemos o enfraquecimento da economia russa mas ao mesmo tempo a reconstrução das forças armadas russas nos últimos 10 anos o Putin botou muita grana nas forças armadas russas para botar elas de volta a uma atividade não no mesmo patamar mas de novo de superpotência novos submarinos novos mísseis novos aviões mais aviões até pela trajetória dele também sim entendeu então assim a Rússia ela é um dos poucos países por exemplo que ainda opera bombardeios estratégicos de longo alcance interceptadores puros que é um tipo de avião extremamente caro para um país manter e só a Rússia mantém praticamente que são os MiG-31 mantém 150 deles a Rússia só de MiG-31 tem mais avião de caça do que toda a Força Aérea Brasileira junta somada de todos os modelos então é uma situação que do ponto de vista geopolítico macro ela vinha se escalonando já tem muito tempo e aí é uma outra lembrança que a gente tem que fazer a Guerra Fria ela é um período geopolítico é um período ideológico de um conflito geopolítico que vem desde o século XIX da disputa entre a potência continental e a potência marítima o Império Russo e o Império Britânico o grande jogo da América Central disputa pelo Afeganistão e pelo Irã depois isso passa para os Estados Unidos mas é um conflito geopolítico que tem 150 anos a Guerra Fria ela não começou em 47 nem acabou em 91 ela é um período ideológico desse conflito e aí você tem o azedamento concreto da questão por conta da Síria especialmente por conta do ataque dos Estados Unidos a tropas sírias isso daqui não é uma questão de defender um ou outro mas o estopim dessa crise atual foram as tropas sírias atacadas pelos Estados Unidos e segundo o governo sírio com articulação de grupos ligados ao Daesh de grupos extremistas agora para vocês não ficarem achando que estamos perto do fim do mundo amanhã sábado dia 15 Lausanne na Suíça nós teremos um encontro entre John Kerry secretário dos Estados Unidos e Sergei Lavrov ministro de Relações Exteriores com participação de chanceleres da Turquia Arábia Saudita Catar e Irã sobre especialmente a situação na Síria para ver se vai ter um cessar fogo em Alepo para ver o que vai acontecer as medidas que serão tomadas o fato é os Estados Unidos subiram o tom com a Rússia o tom verbal a Rússia subiu o tom bélico e os dois vão sentar e conversar por isso que apesar do tom de todas as manchetes eu acho muito difícil que nós cheguemos ao final do mundo a tal da Terceira Guerra Mundial se eu tiver que botar dinheiro a Terceira Guerra Mundial vai começar por causa lá no Mar da China envolvendo as Coreias a China Filipinas Taiwan enfim mas óbvio isso aqui virou também não é para virar aqueles vídeos de pessoal que joga Civilization de ah vamos simular a Terceira Guerra Mundial aqui porque isso é um pouco sensacionalista até então assim houve aqui uma retória uma escalada perigosa é claro de retórica de ambos os lados vão sentar vão conversar vamos ver o que vai acontecer agora se realmente mas analisando temos que lembrar também Estados Unidos está tendo uma eleição sim e até isso tem sido jogado pela própria Hillary Clinton de uma proximidade entre o Donald Trump e o Putin e o Putin como ficaria essa relação no caso da Hillary ou do Trump serem eleitos imagino no caso da Hillary haveria um continuismo mas no caso do Trump eles colocariam os panos quentes nessa situação olha o que eu acho assim primeiro os Estados Unidos a interferência a suspeita de interferência russa nas eleições dos Estados Unidos ela é cabível porque o timing é muito curioso de quando as coisas são vazadas tanto de um lado como para o outro por exemplo essa gravação do Trump foi em 2005 dava para ter vazado isso nas primárias do partido republicano e os republicanos irem com outro candidato por exemplo então assim isso vazou só agora porque alguém na NBC queria ferrar com a vida do Trump e os russos também os imedos da Hillary vazam pinga-pinga de acordo com a conveniência só que assim eu acho que pode ter um evento contrário na verdade porque olha a Rússia está querendo peitar os Estados Unidos então se a Rússia está querendo ajudar o Trump então o Trump é contra os Estados Unidos não sei é uma retórica meio louca agora entrando na sua pergunta meu caro Matisse a minha resposta seria de que se o Trump for eleito ele vai se reunir com o Putin vai falar Putin porque assim considerando o que o Trump já falou sobre o sobre o Gaddafi sobre o Saddam por exemplo vai falar olha Putin é o seguinte faz o que você quiser você tem carta branca só não me enche o saco só não enche o saco dos meus generais faz o que você tem que fazer e fechou ele vai falar Putin faz o serviço sujo que eu não posso fazer e você faz eu acho que é o que acabaria acontecendo porque o Trump pelas declarações dele sobre o Gaddafi sobre o Saddam ele tem uma perspectiva ultra realista das relações internacionais então é aquela coisa mais vale um ditador que é meu amigo do que um Estado Islâmico a solta que é o que justifica por exemplo a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita só que ele só esquece que a Arábia Saudita ela ela financia o Estado Islâmico ela reproduz ela reproduz ela não fica ali entendeu ela não é ela não é da porta pra dentro ela não suja as mãos mas ela faz exatamente exatamente ela dá a arma pro outro sujar a mão exatamente né então enfim então e pra fechar assim né essa análise né pros nossos ouvintes se der ruim se der terceira guerra mundial se der um conflito aberto entre Estados Unidos e Rússia não se preocupe porque tá todo mundo fodido não tem o que fazer não se preocupe sabe vai o que foi o grande temor da sociedade global durante cerca de 50 anos tá tá aí então assim podem não jogar uma bomba nuclear na sua cabeça você que mora aí sei lá em Goiás né acho que Goiás dificilmente seria um alvo nessa terceira guerra mundial mas a nuvem nuclear de radiação ou vai tapar o sol entendeu não vai ter mais agricultura vai contaminar todas as águas não sei alguma coisa assim sabe o pessoal que joga Fallout entendeu como meu amigo Rodrigo deve saber melhor entendeu então assim não se preocupem não tem nada a ser feito entendeu alguns poucos vão sobreviver naqueles abrigos nucleares que existem na Rússia que existem no Reino Unido que existem nos Estados Unidos que eu sabe não tem nenhum no Brasil se tiver vai sei lá vai a família do Temer e alguns e olha lá e curioso você ter citado Goiás porque me lembra de uma anedota com a família Caiado quando estourou a segunda guerra mundial eu não conheço é bem com a invasão da Polônia né declarada a segunda guerra mundial um burburinho ali no interior de Goiás daí um peão houve a notícia que começou uma guerra daí ele fala mas é contra ou a favor os Caiado então tá aí né mas enfim então é isso sobre os índices os indícios de irmos ao terceiro mundo são esses o que aconteceu na última semana nesse sentido foi esse amanhã teremos um dia importantíssimo e se não der guerra tá tudo bem se der guerra enfim faça o que quiserem aproveitem aproveitem mas assim agora falando sério é muito difícil que dê alguma coisa porque inclusive a teoria das relações internacionais é chamada MAD Mutual Assured Destruction MAD que faz um trocadilho com louco em inglês mas que é destruição mútuo assegurada que a partir do momento que você tem arsenais nucleares tão grandes que é impossível é virtualmente impossível a Rússia destruir os Estados Unidos ou os Estados Unidos destruir a Rússia sem que haja uma retaliação praticamente impossível então isso faz com que os países não queiram um conflito entre si tanto que desde o fim da Segunda Guerra Mundial nós temos 70 anos sem uma guerra entre as duas potências que é o maior período de paz relativa da história contando as potências as potências tem as guerras nas periferias mas entre potências não tem as 70 anos bem vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias Giro de Notícias Primeira das seis notícias de ontem dia 13 de outubro Maldivas sai do Commonwealth por supostas violações de direitos humanos as Maldivas são um conjunto de ilhas ali ao sul do subcontinente indiano no Índico tem uma população extremamente pequena 300 mil pessoas e as Maldivas fazendo parte da Commonwealth ela teve um golpe de Estado em 2012 o novo governo seria um governo extremamente autoritário que invadiu meios de comunicação fez prisões arbitrárias Erdogol não ficaria orgulhoso e disse que vai sair da Commonwealth porque a Commonwealth estava fazendo pressão para investigar questões de direitos humanos no país a porta-voz da Commonwealth disse que isso era uma decisão muito triste porque diz basicamente que você não está mais comprometido com a democracia e com o direito com o Estado de direito desculpem lembrando também né mas que tem um pouco de hipocrisia nisso né porque as Maldivas ficaram 30 anos como parte da Commonwealth sobre uma ditadura a do Mamun Abdul Gaiun e após o golpe de 2013 com essa radicalização interna vários pessoas que nasceram nas Maldivas que eu não sei o gentílico né teriam ido para a Síria e para o Iraque e se juntar ao outro intitulado Estado Islâmico né mais de 100 teriam ido numa população de 300 mil e ainda na região a Índia prendeu e vai julgar uma pomba porque o Paquistão na Caximira como calma calma é o Paquistão na região da Caximira está usando pombos-correio para evitar que as suas transmissões sejam sejam interceptadas e a Índia capturou uma dessas pombas torturou ela com a mensagem ela está presa e tipo ela está presa numa delegacia assim uma gaiola numa delegacia é sério eu não estou de sacanagem a Índia está acusando uma pomba sendo que assim eu sei que muita gente não gosta de pomba é por crimes da reencarnação não sei mas assim eu acho pombas animais muito bonitos infelizmente os pombos urbanos eles são sujos por causa da poluição tal mas enfim chegou nesse ponto e como curiosidade na primeira guerra mundial vários países adestraram aves de rapina para abater pombos-correio então enfim chegamos nesse nível ainda no sul da Ásia morre aos 88 anos o rei da Tailândia monarca mais longevo do mundo eu vou tentar falar só uma vez morreu o rei Bumibol Adulia Dej acho que é isso ele faleceu na quinta-feira às 6 horas da manhã em Brasília às 16 horas locais o motivo da sua morte não foi divulgado mas enfim aos 88 anos é compreensível uma pessoa falecer nessa idade não foi de susto exatamente ele foi rei da Tailândia por 70 anos e 127 dias ele era o rei com o maior período no mundo até a sua morte mas não é o maior período da história ele será sucedido pelo príncipe mano Mahavajiralongkorn de 63 anos seu filho e o primeiro-ministro tailandês decretou um período de luto de um ano para as autoridades tailandesas isso gera uma desconfiança de instabilidade na região porque o rei o rei Bumibol ele tinha muito prestígio com a população ele era muito querido ao contrário dos seus descendentes dos seus filhos então teme-se ali uma instabilidade interna lembrando que a Tailândia passou por diversos golpes militares recentes derrubando primeiros-ministros o clima em Bangkok estava muito pesado muito triste e quem nos mandou essa informação meu caro Matias foi o nosso ouvinte Léo Monteiro conhecido como Léo Amendoim que reside em Bangkok e é bicampeão mundial de Muay Thai segura 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 a nossa audiência filhão a gente tem bicampeão mundial de Muay Thai ouvindo a gente em Bangkok um abraço para todos os nossos ouvintes de Bangkok se tem outros além do Léo e como curiosidade aqui agora a monarca com mais longo governo atualmente é a Elizabeth II que está no cargo há 64 anos e 250 dias ou seja ela precisa de mais ou menos mais 6 anos no trono se ela chegar nisso ela chegará aos 90 anos de idade no trono para superar o Boomie Ball Santos prorroga cessar fogo com as Farc na Colômbia até 31 de dezembro o governo colombiano e as Farc prorrogaram o cessar fogo segundo Santos para possibilitar a negociação não é um ultimato nem uma data limite apenas um parâmetro para um novo acordo de paz e que todo esse processo possa ter um novo acordo muito antes além disso ele entrou em rede nacional na segunda-feira para anunciar que iniciaram oficialmente as conversas para um acordo de paz com o Exército da Libertação Nacional a ELN essas conversas serão em Quito no Equador a partir do próximo dia 27 e o acordo foi anunciado em Caracas capital da Venezuela mas o Santos entrou na TV também na Colômbia na segunda-feira dia 10 e finalmente no dia 9 um dia anterior o presidente Romano Santos ao agradecer o Novo da Paz ele disse que o prêmio que é mais ou menos 1 milhão de dólares 948 alguma coisa assim porque o prêmio é em coroa suecas então você tem que fazer uma conversão o prêmio todo será doado às vítimas do conflito com as Farc por meio de ONGs e organizações de órfãos e de viúvas principalmente agora vamos chamar a nossa colega Vivian Almeida para fazer o seu boletim econômico e já temos nome ainda não vamos anunciar porque falta uma música uma vinheta enfim mas o nome já foi escolhido e se você tiver alguma sugestão musical a palavra chave é dama então nos ajudem nessa missão fala aí Vivian Olá pessoal mais uma sexta-feira hora de conversar sobre economia e o papo de hoje é sobre a China especificamente sobre a entrada do yuan moeda chinesa espero ter falado corretamente na sexta de moedas de reservas do Fundo Monetário Internacional vamos entender um pouquinho o impacto dessa medida o que motivou e o que pode motivar na semana passada eu encerrei a coluna propondo para vocês um exercício analítico na verdade um exercício prospectivo com base no comparativo na análise comparativa entre a transição da primeira para a segunda revolução industrial como os agentes econômicos se comportaram quais foram as características do primeiro movimento para o segundo as estruturas de mercado daí surgidas a gente traçou uma análise com base no que vem acontecendo atualmente alguns analistas econômicos tratam da estagnação secular da desaceleração do crescimento econômico global ainda que não seja efetivamente uma recessão mas da taxas baixas de crescimento e esse foi o comparativo no período entre as duas revoluções industriais e a partir daí a movimentação de alguns agentes econômicos de novo na opinião de alguns analistas sobre o processo de antiglobalização do fechamento das economias da tentativa de recuperação das altas taxas de crescimento a reboque de altas taxas de lucro também para a gente continuar com a nossa análise comparativa com a coluna da semana passada vamos primeiro entender o que foi essa medida essa foi uma decisão do Fundo Monetário Internacional tomada na reunião anual em 30 de novembro que foi efetivada agora no dia 3 de outubro basicamente o que o fundo fez foi rever a composição da cesta que antes dessa medida era composta pelo dólar americano pela libra esterlina pelo euro e pelo yen japonês e agora entra o yuan como uma das moedas que compõe essa cesta e que no limite possibilita que essa moeda seja aceita como troca como moeda de troca de modo um pouco mais específico e técnica essas moedas compõem o que a gente chama de direitos especiais de saque ou SDRS na língua inglesa é a sigla para a língua inglesa mas complementando é basicamente tornar o yuan a possibilidade é dar ao yuan a possibilidade de ser reconhecido como moeda de troca nas transações comerciais de modo prático também complementando essa análise um pouco mais sintética o impacto nessas transações ao menos inicialmente tende a ser baixo isso porque o dólar responde a basicamente 90% das transações comerciais é claro que isso não é limitado não é engessado no tempo até porque até algumas décadas atrás a Libro Esterlina cumpria esse papel mas agora nesse momento essa é uma representação muito significativa do dólar americano então provavelmente a moeda chinesa não vai tomar esse espaço mas obviamente a partir desse reconhecimento a gente pode traçar outras análises principalmente com relação a economia chinesa para o que que essa inclusão significa para a economia chinesa então vamos tentar entender isso um pouquinho melhor como eu disse anteriormente dificilmente a gente vai ter uma reversão do modo desoperante de comercialização e do papel das moedas nessa dinâmica o dólar tem um papel muito significativo ainda e a entrada da moeda chinesa ao menos no curto prazo não significaria uma reversão desse comportamento essa é uma sinalização muito mais geopolítica como alguns analistas estão observando do que efetivamente uma mudança operacional da economia e por que geopolítica o fato é que a economia chinesa ela se não chegou no esgotamento ela vem mostrando uma desaceleração muito significativa dos seus investimentos o que na semana passada a gente conversou para uma corrente é relativamente esperado você tem até enfim economia a história da lei dos rendimentos marginais decrescentes é como se você chegasse num ápice a partir de agora você precisa de uma mudança muito significativa para reverter essa tendência então a entrada do yuan significa uma janela de oportunidade no sentido de internacionalizar o seu sistema monetário mais do que isso é participar desse sistema monetário é ter voz ativa nesse funcionamento e a reboque dessa inclusão da moeda chinesa nessa cesta de bens vem todos os potenciais de mudança e transformações desse sistema monetário chinês continuando nessa análise dos impactos mais geopolíticos do que efetivamente troca ou reversão da utilização do dólar nas transações comerciais mundo afora um dos impactos positivos que você pode ter bom e aí na verdade positivo fica a cargo de quem analisa o que eu vou falar agora é a questão de você criar sistema de transferência ou até mesmo a inclusão da China nesse espaço então por exemplo você pode possibilitar a criação de um novo sistema de transferência na medida em que tal qual acontece com as trocas comerciais a abertura ou a inclusão de uma potência faz com que você promova incentivos e novas tecnologias e aumento de eficiência e aí você pode pensar na transição do SWIFT que é atualmente o sistema operacional utilizado para as transferências internacionais para um mais eficiente ou mais adequado às demandas atuais não que esse não seja mas apenas uma sinalização de que a abertura e a inclusão da China pode representar aí inclusive mudanças no sistema de transação financeira internacional outro ponto interessante a ser destacado é com relação ao próprio comércio internacional e a relação com a moeda o fato é que quando você inclui nessa cesta a moeda chinesa você em grande medida está colocando também como um ativo de comercialização eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a gente para tentar em um primeiro momento entender o que é o câmbio qual a importância a gente pensa nessa moeda agora é como um produto então se você se tem um alto volume de dólares entrando na economia brasileira por exemplo o que você tem é uma redução do valor da moeda norte-americana então você a moeda norte-americana se desvalorizou por outro lado se você tem uma fuga dessa moeda agora ela está mais valorizada porque tem menos produto dólar na economia do que tinha antes e aí só um parênteses analítico é um pouco o problema de uma taxa de câmbio fixa quando você estabelece um limite para essa taxa de câmbio ou seja você diz que ela não pode oscilar não é que o movimento do mercado tenha reduzido ou tenha deixado de existir na verdade ele continua a única questão é que a autoridade monetária agora precisa garantir esse valor então isso aconteceu com o Brasil por exemplo até 1998 1998 para 99 em 99 a gente mudou o nosso regime deixou de ser um regime de câmbio fixo o que acontece é a partir do momento que você tem uma fixação como foi nessa época aqui no Brasil um real valia um dólar um dólar valia um real as transações continuam então você tem aí a movimentação desse fluxo de moeda ora tem mais dólar na economia brasileira e aí portanto está mais desvalorizado e ora tem menos dólar se você tem menos dólar o que acontece a autoridade monetária no caso o Banco Central do Brasil ele precisa compensar essa moeda então ele precisa por exemplo usar as reservas para colocar mais dólar na economia ou enxugar o real para compensar esse valor então esse é o problema essa é uma discussão que acontece muito na China na verdade a questão do regime cambial chinês é sempre colocado em xeque porque pode comprometer ou pode influenciar os fluxos comerciais então essa história por exemplo dizer que você tem um câmbio fixo e a China controla a moeda isso tem que ser visto com cautela porque na verdade não é que a China tem um controle absoluto sobre a moeda e ela determina como por exemplo eu falei do caso do Brasil que tinha essa paridade e esse câmbio fixo o que acontece é que ela avalia com base na cotação do dia anterior e obviamente se você está numa economia onde só tem aquela moeda e você tem influência sobre ela isso vai fazer isso vai gerar um impacto muito grande na comercialização e a gente está falando da China né pessoal então qualquer alteração nesse fluxo tem um impacto numa escala global quando você abre essa moeda e você coloca ela na cesta do FMI o que você está dizendo o que você está fazendo na prática é que esse produto moeda também entre nas transações como eu falei anteriormente e isso faz com que o governo chinês a autoridade monetária chinesa tenha cada vez menos influência sobre essa moeda ou seja na verdade você tem aí na avaliação de alguns analistas um ganho porque agora é o mercado que deixa esse fluxo vigorar então é mais aí uma sinalização positiva dessa medida tomada na semana passada então para finalizar a coluna de hoje eu quero retomar o gancho da semana passada na semana passada mantendo a dinâmica de convidar vocês para esse exercício analítico de concordar discordar apresentar outros pontos a gente falou sobre o que possibilitou a transição qual foi o novo comportamento das economias globais o fato é de que de algum tempo a gente vem observado uma desaceleração desse modo desoperante da economia chinesa atual a redução da economia chinesa como aquela economia pujante acelerada baseada em investimentos com uma alta capacidade de poupança que propicia esses investimentos nesse ponto nem todo mundo vai concordar comigo sobre essa relação de poupança igual a investimento mas isso fica para um outro dia e essa desaceleração ela possibilita ou em alguma medida motiva também um outro ponto de discussão é a causalidade dessa relação novas formas de você produzir de você comercializar de você se inserir na economia global e a entrada do Yuan na cesta do FMI talvez sinalize para uma nova etapa da economia chinesa a integralização dos mercados financeiros uma nova forma de comercialização um novo reconhecimento da moeda e até o impacto interno essa história que eu acabei de comentar sobre a influência da autoridade monetária chinesa sobre uma moeda que agora está em uma escala global e pode ser transacionada ela reduz significativamente se não anula então todas essas análises elas passam a compor agora os próximos passos para a economia global então eu finalizo de novo com esse convite esse exercício analítico e desejo uma ótima semana para todo mundo e a dica cultural dessa semana me perdoe eu não mandei nas duas semanas anteriores vai um pouco na linha do que a gente está falando sobre o papel das moedas sobre o papel das moedas nas economias nas formas pelas quais essas economias se relacionam tem uma série muito interessante facilmente encontrada no youtube chamada ascensão do dinheiro vale a pena dar uma conferida acho que é uma boa companhia para o final de semana um abraço a todos breaking news Obama suspende limite de compra de charutos e rum em Cuba o pessoal do Texas está festejando é então primeiro quem for para Cuba recentemente no período próximo traga mais coisas para a gente brincadeira porque não se aplica porque é o Obama mas enfim mas fica à vontade é mas fica à vontade não reclamo agora a questão aqui são duas coisas primeiro é uma das poucas coisas que ele pode fazer contra o embargo comercial do ponto de vista executivo ou seja não são empresas porque as empresas elas estão sujeitas ao embargo comercial que é uma lei depende do congresso mas cidadãos particulares americanos quando forem a Cuba poderiam fazer compras e agora ele suspendeu esse tipo de limite ou seja favorecendo um maior intercâmbio comercial uma maior inclusive entrada de dólares americanos na ilha fortalecendo a economia americana isso provavelmente vai causar uma subida no preço desconfio eu então quem quiser trazer um bacardi 8 anos envelhecido pra mim talvez fique um pouco mais caro mas eu agradeço do mesmo jeito porém todavia entretanto além da questão política econômica eu acho que tem um motivo mais específico pra ele ter feito isso a festa de encerramento do mandato dele vai ser vai ser pesada entendeu é pra festa dele meu irmão certeza ele vai mandar alguém lá o Joe entendeu ó Joe vai lá como pessoa física traz aí 400 charutos todo mundo vai ganhar um entendeu traz aí a a birita da festa então acho que é pra eu acho que é por isso que ele fez e ainda falando de Obama e Cuba eu recomendo o segmento do do último programa do John Oliver o Last Week Tonight desse final de semana passado que ele fala justamente sobre Guantanamo né e sobre o presente e o futuro da da prisão americana em solo cubano e pra mim se o Felipe pedir o rum pode trazer um charuto que eu não reclamarei Felipe o Neymar não esteve presente contra a Venezuela né na última terça-feira por motivos de suspensão mas aqui ele não tá suspenso porque a gente teve uma colaboração um triplo erro é numa manchete de uma manchete então eu vou chamar ele Neymar é o nome dele Neymar é o nome dele Neymar é o nome dele por favor Felipe por obsequio então teve várias manchetes nesse tom tanto na imprensa brasileira como na imprensa internacional só que a nossa querida Ana Luísa ela mandou aqui a notícia da Veja né então o prêmio Neymar dessa semana o menino Neymar dessa semana vai pra revista Veja né lembrando para as notícias recentes o que é o prêmio menino Neymar é um prêmio pra quando a imprensa dá barrigada fala bobagem em questão de política internacional porque a imprensa brasileira só sabe falar do Neymar vai pra Veja porque a manchete da matéria na Veja é ONU rejeita ligação de judeus com um monte do tempo então vamos lá primeiro não foi a ONU foi a Unesco segundo não é a Unesco que rejeita são os países que estão no comitê e que votaram terceiro não rejeitou ligação dos judeus com nada afirmou a ligação dos muçulmanos que era o teor do texto não era de rejeição era de afirmar ligação e uma coisa não exclui a outra repito a questão da terminologia foi sim bastante sensível bastante complicada mas não chega a esse ponto sensacionalista então assim já são aí são três erros pode pedir músico porque seria assim em votação na Unesco países afirmam ligação muçulmana de lugares sagrados também para o judaísmo em Jerusalém a manchete correta seria essa é basicamente isso se você quer editar faça honestamente só que o que acontece ela é muito longa então ela não cabe no tweet então tem que encurtar e não caça clique então é vira essa coisa mas está aí o prêmio pra veja enfim vamos chamar os peões os peões bem Felipe no meu roteiro está em branco aqui peão isolado peão promovido mas daí a gente conversou aqui é porque eu sou uma incógnita no coffee break aqui e até a gente mudou o peão promovido então mas vamos começar pelo peão isolado peão isolado apesar de muitos candidatos para o isolado vai para a Arábia Saudita pelo que está fazendo em Iêmen com total conivência da comunidade internacional e o peão promovido o peão promovido vai para os dois refugiados sírios na Alemanha que não tiveram sua identidade revelada para não correr um risco a sua segurança por motivos óbvios mas que mostraram justamente que existem sim muitas pessoas de bem muitas pessoas boas muitas pessoas querem simplesmente viver sua vida em paz e prenderam um extremista que achou que pelo fato dele serem sírios iria ajudá-lo e prenderam ele e denunciaram para as autoridades e ainda colocaram silver tape na boca dele vamos passar agora para as dicas culturais sétimo selo Felipe qual é a boa para os nossos ouvintes então eu tenho uma dica dividida em duas digamos assim como a gente falou um pouco da Tailândia por conta da morte do rei da Tailândia a minha dica são filmes que tem como protagonista o rei do Sião que era o antigo reino que antecedeu a Tailândia tem o clássico o rei e eu de 1956 que estrela Deborah Kerr e o Will Briner que é considerado um dos maiores atores de todos os tempos mas assim é um ator somente de faroeste é o careca dos sete magníficos é o carecão mas assim ele é nascido na Rússia viveu na Suíça tinha nacionalidade americana e interpreta o rei da Tailândia é sensacional que é um dos filmes mais premiados de todos os tempos é um clássico ganha vários Oscars e tudo mais que conta a história da relação de uma professora britânica de inglês com o rei da Tailândia do rei de Sião ela está lá para dar aula para as crianças do rei justamente num período de modernização do país do século XIX muitas vezes uma modernização forçada inclusive como foi o caso do Japão essa é uma história real é baseado no diário da professora real da professora Ana embora obviamente uma versão fictícia agora como esse é um clássico às vezes algumas pessoas podem achar um pouco mais aborrecido então às vezes ele pode ser um pouco mais difícil de achar tem um remake de 99 chamado Ana e o Rei que estrela a Jodie Foster no papel da professora Ana e o Chao Yunfet no papel do rei do Sião um chinês no papel do rei da Tailândia depois ele fez um samurai também é oriental para Hollywood é oriental então é uma versão mais recente é um filme um pouco mais romantiquinho tem ali aquela coisa um pouco meio água com açúcar tudo mais mas é a versão mais recente ou seja tem uma produção mais moderna é mais fácil de achar mas o outro é um clássico já faz muito tempo que eu vi para ser bem sincero assistindo o Telecine Cult quando ele ainda se chamava Telecine 5 mas está aí a dica dica dupla bem e a minha dica contempla o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura a gente vai terminar com a música de encerramento dele também mas no caso eu estou indicando um livro dele que são As Crônicas Vol. 1 de Bob Dylan livro que foi lançado no Brasil em 2005 quando eu era office boy numa livraria então eu lia durante meus trajetos por São Paulo foi traduzido pela Lúcia Brito e fala justamente da mudança do Bob Dylan de Minnesota para o Greenwich Village em Manhattan no ano de 1961 e manda um abraço também para o Lucas Camargos do Diagões de Garagem que falou que o pessoal de Minnesota consegue ser mais bairrista do que muitos estados brasileiros em relação às suas celebridades e só para encerrar aquela polêmica do Prince o Prince morreu em Minnesota quero ver onde vai morrer o Bob Dylan você está querendo matar o Bob Dylan não eu só estou falando isso o cara ganhou o Nobel da literatura e você está querendo ver ele morto eu não estou querendo ver ele nossa que péssima pessoa o senhor não estou querendo ver ele morto antes de você apresentar ele abandonou Minnesota então antes do senhor apresentar a música do Nobel que o senhor quer morto apenas agradecer como sempre todo mundo que nos ouve que nos prestigia nos tolera fica a vontade para mandar seus e-mails seus recados suas mensagens seus votos de felicidade ou não e até semana que vem e a música de hoje foi escolhida pelo Matias porém o artista era óbvio o artista óbvio o Bob Dylan eu escolhi a música que foi lançada em 1971 justamente é um single porque foi um um hiato na carreira do Bob Dylan entre os álbuns New Morning e Pat Garrett and the Billy Kid primeiro de 70 o segundo de 1973 e a música em homenagem ao fundador dos Panteras Negras o George Jackson é a música o nome dele né que morreu nesse ano na prisão de San Quentin ali em São Francisco numa tentativa de fuga inclusive a gente tinha citado em programas anteriores sobre os riots de ética da prisão de ética que até indiquei o filme com o Morgan Freeman e estão interligados esses dois movimentos de costa a costa nos Estados Unidos então ficamos aí com o George Jackson na interpretação de Robert Swimmerman que é o nome de batismo não batismo que ele é judeu mas é o nome de nascimento do Bob Dylan cuja o nome é uma homenagem ao poeta Dylan Thomas o caso homem se fosse Obrigado.